Pô mano, falando do Eloy aí cara, moleque que eu conheço aí há anos já, há anos a gente saindo junto, treinando, dando ranha na praia, balada, todos esses anos o moleque nunca demonstrou nenhum tipo de agressividade, entendeu? Mesmo eles tendo um domínio de arte marcial, nunca vi o moleque se metendo em briga, nem utilizando tal tipo de arte pra bater em alguém ou fazer qualquer tipo de agressividade, entendeu? É um moleque que sempre esteve na paz, por mais que gostasse de se divertir, de zoar, é um cara que nunca demonstrou agressividade nenhuma, então, sei lá, falando de Eloy mano, acho que foi mesmo uma fatalidade de autodefesa, que eu tenho certeza que ele não teve nenhum tipo de maldade ou pensou em alguma consequência, foi simplesmente um ato de defesa mesmo. Vindo do Eloy, eu acho que não vemos isso como uma maldade, né? Que é o que todo mundo julga, assim, quem conhece o Eloy sabe que ele é um cara que não pratica nenhum tipo de maldade desse tipo, né?